Quenguerê Sou reis do Congo, quero sambar Cheguei agora de Portugal Sou reis do Congo, quero sambar Cheguei agora de Portugal Sambalei eu, sambalei eu O reis do Congo chegou Sambalei eu, sambalei eu O rei do Congo chegou Quenguerê Olha a conga do mar Xiracalunga Manu que vem lá Quenguerê Olha a conga do mar Xiracalunga Xiracalunga Manu que vem lá Música 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 Zambalei eu, sambalei eu O reis do Congo chegou Zambalei eu, sambalei eu O reis do Congo chegou O rei do Congo chegou A CIDADE NO BRASIL